e boa noite a paz do senhor Jesus Cristo você está no canal da fé com o missionário Robson Pires estamos começando hoje o primeiro dia da campanha de cura divina eu tenho certeza que milagres extraordinários vão acontecer na vida das pessoas que carecem de um milagre e além de milagres de curas divina o senhor vai trabalhar na sua vida espiritual e também na sua vida material então eu te convido você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sino fica até o final da live Deus tem um milagre para a sua vida amém vamos fazer a leitura da Bíblia do livro de Mateus do capítulo oito Mateus do capítulo oito é a palavra de Deus a qual o senhor colocou ao meu coração nesta noite a paz do senhor irmã Ana Vidal e Maria de Boja a paz do senhor Lisandro Bittencourt a paz do senhor meu irmão graça e paz Deus de maravilha então é isso hoje começa a campanha da cura divina de milagres extraordinários e além de milagres na área da saúde o senhor vai operar do espiritual e também no material a mim meus irmãos vamos ler a Bíblia no livro de Mateus do capítulo oito e do versículo cinco em diante glória a Deus a paz do senhor Marina Leite Aline Santana glória o nome de Jesus Mateus do capítulo oito do versículo cinco diz assim e entrando Jesus em Cafarnaum chegou chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo senhor o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sará pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam e verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e a sentar-se a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas levas exteriores ali haverá pranto e ranger de dente e disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou e Jesus entrando em casa de é só até aqui amém a paz do senhor irmão Emmanuel Felipe Edimônio Oliveira a paz do senhor Carbozi a paz do senhor Ivanilde Soares a paz do senhor fizemos a leitura hoje no evangelho de Mateus do capítulo oito e do versículo cinco em diante aonde Jesus chega em Cafarnaum e ele é encontrado pelo centurião o chefe da guarda romana esse homem ele tem um problema que precisa ser resolvido o seu criado está atormentado está doente está enfermo o glória ao nome de Jesus quem sabe você entrou nesta live diante de um grande problema que precisa também ser resolvido você necessita de um milagre na tua vida seja ele na área da saúde espiritual ou material Jesus vai operar o milagre mediante a minha fé mediante a tua fé a fé como diz aleluia no livro de Hebreus que ele é o firme fundamento das coisas daquilo que não se vê aleluia mas daquilo que se espera e e por elas os antigos alcançaram testemunho a fé é mencionada como um grão de mostarda que ela tem os seus efeitos quando você diz para o monte passar de um lado para o outro será feito conforme a nossa fé o glória a Deus e Jesus ele tem um encontro com esse centurião e o centurião ele relata para Jesus que o seu servo o seu criado está doente está atormentado e necessita de um milagre e Jesus olhando para ele disse eu irei e entrarei em sua casa Jesus nesse momento ele não faz acepção de pessoa sabendo que aquele homem era um centurião romano aleluia era um homem que era inimigo do povo de Israel mas carecia também de um milagre ele recorreu a Jesus para Jesus operar um milagre na vida do seu servo ele agora faz o exame de si próprio e esse exame que ele faz ele mesmo próprio é muito rápido porque esse centurião ele é um homem atento a tudo que acontece ele é um homem que dá ódio aos seus soldados romanos e eles lhe obedece aleluia quem sabe esse homem cheio de pecado cheio de culpas agora ele chega à conclusão que não é digno de receber Jesus dentro da sua casa de calamanaia ele menciona essa palavra dizendo para Jesus eu não sou digno de que tu entre na minha casa Jesus não está fazendo acepção de pessoa Jesus sabe que ele é um romano Jesus sabe que ele é um pecador mas Jesus está disposto a curar o servo dele a libertar o servo dele a operar um milagre quem sabe você vai ouvir essa mensagem e quem sabe você não é um filho ainda como diz as escrituras que é necessário que o seu nome esteja escrito no livro da vida para que tenha vida e vida eterna quem sabe você é de outro crédito religioso e você chegou à conclusão que não é digno de receber o milagre que não é digno de ter Jesus em sua casa que não é digno de ter Jesus em sua vida quem sabe outra hora você aleluia cometeu diversos tipos de pecado de calamanaia quem sabe você é chefe de uma guarda ou é um chefe de uma quadrilha e já tem derramado muito sangue e você acha que pra você não tem perdão para os teus pecados mas a bíblia diz aleluia que Jesus foi na cruz do calvário para morrer por mim e por você pecador Jesus morreu por todos os nossos pecados e este sangue foi derramado pra você que é alcoólatra pra você que é mentiroso pra você que é laudão pra você que é prostituta pra você que é que é doente ele veio pra você ou glória Deus para salvar a tua alma quem sabe você é idólatra você é idolatra outros deuses de pedra de gesso de barro de espíritos aleluia mas Jesus quer entrar na tua vida e quer te libertar aquele homem ele poderia também acreditar em outros deuses mas aleluia a mensagem da cruz estava sendo espalhada e aquele centurião romano ele tinha fé que a palavra de Deus tinha poder de curar aleluia ao seu criado e é desta mesma forma se você tem fé aleluia Jesus vai te curar da enfermidade Jesus vai quebrar o laço da morte Jesus vai entrar aleluia com a palavra dentro da tua casa de calamanaia na verdade a palavra já está entrando por intermédio desta live você que não aceitou a Jesus Cristo abre o seu coração para ele não importa se você é grande ou pequeno se você é sábio ou você é ignorante se você tem estudo ou não tem estudo ou glória o importante é que Jesus ele ama a tua alma e ele diz desta maneira que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele levou sobre o madeiro os teus pecados as tuas transgressões e as tuas infecidades e perdoa a vida eterna ele levou sobre o madeiro os teus pecados as tuas transgressões e as tuas enfermidades e pelas pisaduras deles nós somos curados nós somos sarados o sangue dê e nos purifica de todo pecado aleluia glória ao nome de Jesus aleluia e Jesus agora ele vai mencionar a fé desse homem glória a Deus dizendo que não achou tanta fé como achou naquele homem quem sabe Jesus estava esperando alguém de fé em meio ao seu povo de Israel mas Jesus disse maravilhado como diz a Bíblia em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e aceitar-se a uma mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dente Jesus está mencionando aqui um lugar um lugar que esse lugar será lançado os pecadores nesse lugar haverá trevas e haverá pranto e haverá também ranger de dentes esse lugar é o lugar onde as almas vão quando morre aleluia sem Jesus em sua vida ali é o lugar aonde a pranto aonde a ranger de dentes ou glória e Jesus quer tirar você aleluia desse lugar Jesus quer tirar você da condenação do inferno aleluia mas missionário eu sou pecador eu já matei eu já roubei eu já menti eu traio a minha esposa eu traio o meu esposo aleluia eu não sou digno mas eu quero dizer uma coisa pra você se você abriu teu coração para ele ele vai fazer uma obra na tua vida vai perdoar os teus pecados aleluia e vai tirar você da condenação do inferno a bíblia diz em João oito trinta e dois e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará em João oito trinta e seis e se verdadeiramente o filho do homem vos libertar sereis livre ele quer te libertar do pecado da mentira do engano ou glória e ele menciona esse lugar como lugar aleluia de trevas aonde vai haver pranto e ranger de dente e muitos desse povo que foi uma outra hora escolhido será lançado também aleluia nesse lugar nesse lugar nesse lugar pessoas que uma outra hora também confessaram o nome dele se afastaram dos seus caminhos abandonaram a fé e foram adorar outros deuses e se foram se prostituir com a Babilônia se não se voltar para Jesus se não se arrepender também vai ser lançado nesse lugar que é chamado Hades onde há pranto e ranger de dente de Kalamaná existe um lugar aonde ele está preparando aonde ele escreveu em João 14 não tobeis o vosso coração que diz em meu pai credes também aleluia na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria lhe dito vou preparar o lugar para onde esteja eu esteja vós também Jesus está preparando o lugar para tua vida meu irmão Jesus está preparando o lar para você minha irmã lá não tem pranto e nem ranger de dente lá não tem aleluia morte lá não tem aleluia cemitério lá não vai ter aleluia um carro funeral levando um caixão não a morte não passa por lá de Kalamaná de Kalamaná lá há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus aleluia a um rio nessa cidade que alegra a cidade de Deus e a Bíblia diz que ele vai te apacentar para a fonte das águas da vida e vai enxugar os teus olhos todas as lágrimas de Kalamaná e de Kalabu que debaia de Bia Sá e o do Reminário e do livro do Apocalipse está escrito que lá não vai haver mar porque missionário no céu não vai ter mar porque eu no céu não vai ter tormenta no céu não vai ter tempestade no céu não vai ter luta no céu não vai ter choro pranto desespero e ter o funeral não no céu não vai ter tempestade não vai ter doença não vai ter enfermidade porque tu vai comer da do fruto da árvore da vida de Kalamaná e a de buquina essa fruta ela cura todas as doenças de Kalamaná e as doenças das nações de Kalamaná e as nações serão procurada de Kalamaná e a Bíblia diz que ele diz que nós vamos nos assentar com Abraão com Isaac e com Jacó de Kalamaná e de Kalamaná e de Kalamaná e de Kalamaná e é o senhor mencionando na Bíblia Sagrada o livro do evangelho de Mateus capítulo 8 versículo de do versículo 11 mas eu vos digo que muitos virão do do oriente do oriente e do ocidente e assentar-seão a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus aleluia e Jesus poderia mencionar e Jesus poderia mencionar e Eliseu Elias Davi Daniel Obadias Neemias Zacarias Aleluia Marcos João João Tiago Paulo ele poderia mencionar mas ele cortou dizer nós sentarão na mesa com Abraão Isaac e com Jacó eu creio a Bíblia não diz mas eu creio se eu vou ver Abraão se eu vou ver Isaac se eu vou ver seu vou ver Jacó eu vou ver Eliseu eu vou ver Elias eu vou ver Davi eu vou ver Aleluia João Marcos eu vou ver João Batista eu vou ver Zacarias eu vou ver Obadias eu vou ver Aleluia Maria mãe de Jesus eu vou ver Tiago que foi morto na espada Oh glória Deus eu vou ver os meus entes queridos que uma outra hora serviram a Deus aqui na terra e foram recolhidos de Calamanaia Aleluia você vai ver esse irmão que morreu na fé que cumpriu a carreira de Calamanaia e quem combater o bom combate aqui na terra você vai ver ele no céu sentado com Abraão com Isaac e com Jacó Aleluia você tem uma esperança meu querido você tem uma esperança minha querida você tem uma esperança minha querida e se Jesus recolheu sua mamãe se Jesus recolheu sua mamãe se Jesus recolheu seu papai você vai ver seu papai sua mamãe porque Jesus nos prometeu de Calamanaia nos dá coroa da vida eterna ele disse ser fiel até a morte e da ti e a coroa da vida eterna de Calamanaia ô glória de que abu e de Calamanaia saia larga deixa eu vigiar aqui meus irmãos tem que vigiar tem que vigiar para não dar um glória alto para não incomodar mas a Bíblia diz incomodar os moradores da terra tocar e a plombeta em Sião aqui não é conto de fada não é conto de carochinha aqui a Bíblia Sagrada dizer revelando o amor profundo de Deus para com o pecador aqui é o evangelho de Mateus Jesus dizer aleluia que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente vão assentar com Abraão Isaac e Jacó na mesa ô glória então eu creio que eu vou ver os profetas os reis os monarcas vou ver os que foram decapitados por amor a palavra de Deus vou ver meu irmão que Jesus recolheu vou ver os meus irmãos que outra hora estavam na casa do Senhor mas o Senhor achou por bom por bem recolher eles estão esperando a igreja sim não é heresia não é distorção não é mentira não é engano é o que a Bíblia diz de Calamanaia você vai se aceitar na mesa com Abraão Isaac e Jacó se for fiel até a morte de Calamanaia de Calabu e de Calamanaia essa é a grande verdade da palavra de Deus essa é a grande verdade bíblica muitos serão lançados nesse lugar que tem pranque e ranger de dentes por que por que não aceitaram a Jesus por que não abandonaram os seus pecados por que uma outra hora serviam a Deus e voltaram para a terra do Egito aleluia e não voltaram para a casa do pai de Calamanaia de Buquinar então Jesus está dizendo vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Jesus quer tirar este fardo pesado do pecado e te dar um fardo leve não importa se o seu pecado é pequeno é grande né hoje você vê tantas pessoas apontando acusando um homem que outra hora foi presidente da república e todos acusam ele como ladrão mas tem tantas pessoas piores do que ele porque para Deus não existe pecado grande ou pequeno se roubou uma moeda ou se roubou um banco se roubou aleluia no seu roubo comercial no contrato é mesma coisa de ter roubado o país inteiro então para Deus não existe pecadinho pecadão todos os pecados e todos foram destituído da glória de Deus se você pode ir roubando aleluia um real para o inferno e aquele que roubou um milhão se converter ele será salvo então se arrepende dos teus pecados é você ah mas eu não tenho pecado você que se engana a bíblia diz que todos pecados e todos foram destituído destituído da glória de Deus nós já nascemos em pecado o homem tem que se humilhar para Deus confessar os seus pecados e se arrepender o que roubava não rouba mais o que mente não mente mais o que enganava não engana mais o que adulterava não adultera mais e assim por diante ou glória e o centurião e ele está diante de Jesus ele é um homem sábio inteligente ele já faz uma alta análise dele mesmo ele já está preparado mas a fé dele a fé dele e ele crê que basta uma palavra e o servo dele e sarará e Jesus menciona a fé dele dizendo que nunca encontrou uma fé como aquela de um romano como daquela de um chefe da guarda de um homem pecador e Jesus disse seja feito conforme as tuas palavras e ele crê que somente uma palavra e a Bíblia vai mencionar que naquela mesma hora o seu servo foi curado 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 o grão é a Deus e é pela fé Jesus vai curar a enfermidade aí Jesus já tá curando aí mediante a tua fé mediante a palavra de calamanaia de calamanaia de calamanaia mandará vamos orar irmão Léo Silva vamos orar sim pelo teu filho vamos orar por ele e eu creio e ele já está curado pela fé ou glória o espírito de Deus estamos aqui senhor creio no que a Bíblia diz não é invenção não é heresia não tô aqui fazendo rodeio tô pregando a palavra como ela é de calamanaia de buquinaia e o senhor é o médico dos médicos é o senhor que cura não tem sensacionalismo não é a tua presença que cura é o senhor que cura é o senhor que opera tanto querer como efetuar e operando o senhor quem impedirá de calamanaia rebia buque de canto do reminário vai sim papai vai jogando por terra agora a barreira buraco impedimento o embaraço a nuvem negra a potestade o principal das vozes espirituais da maldade vai empreender no agosto é a fúria do inimigo vai quebrando o laço do diabo vai empreender a potestade o principado e as vozes espirituais da maldade tu és o médico dos médicos meu Deus vai recuperando meu pai a saúde do filho da irmã Léo Silva que fez a cirurgia dos óbvios guarda ele e livra ele e cobre ele com teu sangue dê saúde a ele meu pai dê a vitória a ele visita a dona grau que está com problema de depressão cura as pernas dela de vitória vai operando o milagre vai dando a vitória vai curando o libertando o sareiro a Deus tremeiro da irmã Léo Silva está agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu para o filho dela de calamanaia de buquinaia rebia buque de calabacala suriquimináia o grão é a Deus vai trabalhando o papai abençoa a família da irmã Che abençoa a empresa dela a sua finança a sua saúde ela necessita do milagre faça o milagre na vida dela dê a vitória a ela o grão é o teu nome o grão é o santo de Israel vai fazendo obras meu pai o Espírito Santo da verdade eu creio no grandão da galiléia que cumpre a que liberta de calamanaia arabadarabajoribica mandarápia espírito da enfermidade espírito da doença espírito da tribulação que atormenta aleluia o senhor não precisou entrar na casa do centurião ele teve fé que uma palavra ia curar o seu cérebro e a palavra tá entrando agora no lado do teu filho da tua filha que abriu a porta meu pai para ouvir esta live cura toda a família dele meu pai cura toda a família da tua serva meu Deus vai tocando nos enfermos vai tocando nas enfermidades vai visitando Davi o Lucas meu pai o casamento dele de vitória vai cantando com a restauração meu pai vai cantando com a restituição meu Deus vai dando vitória para este casal Dante e Lucas meu pai dê a vitória conjugal dê a vitória agora entra com a providência entra com a libertação entra com o milagre dê calamanaia e abia baxaca de remente de canto do reminário eribia buque decanto do reminário ó espírito de Deus visita meu pai os teus filhos que estão doente vai visitando a van que a meu pai visita a van que toda a sua família Vai curando, libertando, sarendo, dando a vitória Apodendo o teu nome, apodendo o teu sangue Apodendo o nome de Jesus, o Nazareno Vai dando a vitória, vai curando, coloca a mão na enfermidade Aí expulsa ela, manda a doença embora É a campanha da cúmula divina Em nome de Jesus agora Põe a mão aí na enfermidade, manda ela embora Espírito da doença, espírito da enfermidade Toda dor que está alojada no corpo deste homem No corpo desta mulher Cai por pé a satanás Cai por pé a enfermidade Cai por pé a inframação, infecção, toda mancha no corpo Toda ferida que não cicatriza vai cicatrizando Pelo poder profético Pelo poder da palavra de Deus Pela palavra qual o senhor curou o centurião Meu pai o meu Deus a paz do seu creme a paz do seu sabo é a paz do senhor carbozida o espírito de Deus vai operando milagre vai curando mesmo tirando ansiedade a depressão vai sair do depressão vai sair na ansiedade crise de pânico crise de calamanaia de calabuquinaia do medo vai bora espírito do medo vai bora agora espírito da calamanaia de ribia saia de calamanaia da depressão bate e retirada a poder do santo e de Jesus o Nazareno de calamanaia sé do canto do reminário é biabuque de calabuquinaia de buquinaia é minha manto até a calabuquina da de biassar e o do reminário é minha facia de calamanaia alabuque de calabuquinaia de calamanaia o gró é o teu dó e o gró é o teu dó e o gró é o rei da glória o gró é o leão da clínico de judá espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus visita a Isabel meu pai visita a Isabel senhor de calamanaia é minha manto terra calamandiori que minaia o riabuque de calabuquinaia de calamia saia de a vitória aí por os enfermos meu pai neste hospital de vitória para Isabel de vitória para o filho da tua serva vai abençoando todos nesse hospital por ele do libertando dando vitória dando a benção abençoou a vida da Isabel Adonai meu pai de a vitória é de a benção é deu milagre é ó Espírito de Deus ó Espírito Santo visita meu pai o Claudemiro liberta ele tira todo o espírito maligno vai bom espírito da loucura espírito do demônio da macumba da que banca da bruxaria da feitiçaria da magia espíritos imundo bate e retirada agora de calamanaia de buquinar vai curando meu pai essa pessoa que tá com dor ó Espírito de Deus em teu nome Jesus é por bondade é por compaixão é por piedade vai bom espírito da enfermidade vai bom inflamação na garganta vai bom para a doença da vista grauco vai bom 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 por esta visão por esta vista meu pai essa pessoa que é surda que é muda venha a ser curada para a glória de Deus agora a poder do nome de Jesus para curar a poder do nome de Jesus para curar vai bom para demônio da demônio da paralisia levanta dessa cadeira de roupa dessa criança esse jovem esse adolescente essa senhora esse senhor vai bom para demônio da com voz vai bom para agora e retirada a poder do nome de Jesus o Nazareno a poder do nome de Jesus o Nazareno e calamaná e a derabaca la buquinar vai curando papai vai curando agora vai curando da coluna dos ossos dos nervos vai curando agora vai bora doença vai bora do sangue vai bora do sangue vai bora hepatite meningite vai bora HIV vai bora diabetes vai bora leucemia saia do sangue desse óbvio vai bora bate e retirada bate e retirada bate e retirada bate e retirada abençoa a Dona Isai liberta ela transforma ela abençoe ela vai se dando vitória meu pai ela que é dona do lugar onde o filho da tua serva ficou internado abençoa ela e em nome de Jesus de cá com poder e glória rebia black sábio derabão do terra quanto do rei minário vai bora doença vai bora doença alérgica as feridas que sai pelo corpo inteiro e o médico muitas vezes não entende não sabe o que tá acontecendo eita meu pai cobre com teu sangue e cabezinho vai bora doença vai bora enfermidade vai bora asma vai bora problema respiratório vai bora bronquite bronquionite penamonia vai bora vai bora vai bora vai bora covid pessoas que estão diagnosticada com a covid vai bora doença da covid vai bora doença da covid bate e retirada de calamana vai bora vai bora essa pessoa que está respirando pelo aparelho dentro do hospital meu pai vai curando ele vai libertando ele e saia da UTI vai bora demônio da morte bate e retirada agora saia do leito desse hospital agora por essa pessoa que está com a covid meu Deus de calamana e a de de calamana e a de calamana e a de calamana e a toda baquiteta e a sol e desaparece o Deus da glória e o Deus da glória tu és o médico dos médicos senhor toca o estômago desse homem vai curando da gastrite vai tirando a queimação a úlcera vai queimando agora a doença do estômago inflamação e a deficição é de calabia buquina e a de calamana e a toda baquiteta e a sol e desaparece visita missionar Elisa meu pai cura a coluna dela toca na coluna dela de a vitória ela de libertação a ela Sara ela visita a da Maria Alice meu pai vai curando é liberta do é dando vitória a ela dando livramento a ela no nome de Jesus do Nazareno de calamana e a é bia black saca de elemente a de canto visita o Daniel meu pai visita a sua vida financeira espiritual e familiar de vitória para o teu filho de abençoar o teu filho conceda a ele o pedido dele nesta oração e de a vitória entre a comprovidência meu pai da área financeira na área espiritual na área familiar tem a vitória o teu filho meu pai é de abenço a ele senhor da glória de calamana e a de calamana e a de calamacalá suriquiminá e reminência vássia de rabaca e a buque terra calabuque manto espírito de Deus espírito santo aí passando com teu sangue meu pai visita a casa da edilene Gonçalves meu Deus visita a casa da irmã edilene Gonçalves a vida dela quebra a barreira buraco e o embaraço a nuvem negra a potestade o principado e as hostes espirituais da maldade que está lutando contra a vida da edilene Gonçalves dê vitória aérea dê a vitória aérea dê a vitória aérea dê o livramento aérea dê a cura aérea a Deus da glória boa noite até o ferreira a paz do senhor meu irmão a paz do senhor até o ferreira a Deus te abençoe vaso de calamana e a de calamacalá buquinar a paz do senhor Adriana Cristina seja bem-vinda minha irmã o gró é a Deus a paz de Deus minha irmã o gró é o rei da glória o gró é o leão da tribo de judá visita o Tadeu papai liberta o Tadeu cura o Tadeu da vitória pro Tadeu fecha a boca do leão na vida dele e faça o milagre de calamana e Terebibu que decalá suriquiminá Gaiabu que terra canto do rei minário vai quebrando meu pai o arco do valente a poder no teu sangue a poder no teu sangue a poder no teu sangue toda a obra da macumba da que banta do cadobré da magia negra da mesa branca do voodô do espiritismo do putismo vai bora satanás saia 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 o senhor que repreende a poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus o Deus da glória abençoa o pedido de oração da Adriana Cristina prepara o comprador diz meu pai prepara o comprador por imóvel da Adriana Cristina joga por terra a barreira buraco e o impedimento tira o embaraço honra tua filha meu pai de a vitória na mão dela de a vitória na mão dela senhor de calamana e de buque terra calabacala suriquiminá Gaiabu que debaia de buquina Gaiabu que derra calabu que de canto do rei minário o bró e a Deus pastor santiago missão da Araéus o glória vai sim meu pai visito é e tu cura o é e tu liberta o é e tu dê vitória o é e tu sara o é e tu meu pai faça o milagre da vida dele sim meu Deus visita o Manoel Bartolomeu de vitória e de vitória de vitória de vitória de vitória de vitória de vitória vai operando milagre meu pai vai operando milagre agora vai embora a correntinha de vitória vai tirando o cansaço a fadiga vai limpando meu pai este óbvio esta mulher meu Deus aonde tem uma ferida que não cicatriza vai cicatrizando vai curando vai libertando vai dando a vitória vai embora enfermidade quebra corrente da maldição agora meu pai quebra corrente da maldição agora meu Deus vai quebrando agora corrente da maldição meu pai de calamaná e a de rabacandará e a de rabacandará e a de calabia bupiná e o Deus da glória vai mandando embora a doença papai vai enviando os anjos da cura divina vai embora a doença agora dos rins doença renal vai embora desse rins vai embora 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 no nome de Jesus o da Zareto vai embora a doença vai embora a doença vai embora a enfermidade vai embora agora de calamaná ea de bupiná ea sai a pressão alta sai a pressão baixa vai embora a doença cardíaca saca deste coração sai a coração e agora toda pessoa que está com problema agora no coração meu pai de calamaná ea de pessoas que estão com a retimiga no coração meu Deus de calamaná ea vai curando da retimiga vai curando da retimiga vai vai curando vai libertando vai sarando vai dando a vitória espírito santo da verdade meu Deus espírito de loucura vai curando que foi colocado nesse homem nesta mulher para ficar com esquecimento toda obra contária da macumba da que bota da bruxaria da petiçaria da magia do espiritismo do ocultismo cai por terra toda essa doença que vem através do ocultismo vai bota 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 é do nome de Jesus o da Zareto é do nome de Jesus o Nazareto o Broca o neném nasceu santa rosa o Broca nasceu a Maria Sofia o Broca nasceu a Maria Sofia o Aleluia o nome de Jesus pela essa criança meu Deus eu apresento a vida da Maria Sofia na tuas mãos papai essa criança nasceu meu Deus Deus de saúde a ela de graça é a é a de vitória ela de prosperidade a é em todas as áreas da sua vida Livra ela do olho gordo da inveja de saúde é a deu bom crescimento de a vitória para ela para Maria Sofia cobre ela com teu sangue carmesim papai Eita Deus te beijo abençoa Maria Sofia para a glória de Deus aleluia abençoa Maria Sofia para a glória de Deus aleluia de Calamanaia de Calamanto terra calabia saio visita a Nicóli meu pai que está com a gravidez complicada, envia o anjo até a Nicóli, liberta a Nicóli e Sara Nicóli livra a beita pra Nicóli meu pai abençoe ela abençoe grandemente abençoe a Laura meu pai que está rebelde vai embora espira rebeldia vai embora demônio que atormenta que caia por terra toda obra de macumba, de quibanda contra a vida da Laura liberta ela cobre ela com teu sangue e livramento a ela faça uma obra na vida dela pelo poder do teu nome ó Deus da glória ó Deus poderoso ó Deus maravilhoso ó Deus santo ó Deus vai operando o milagre meu pai vai sim meu Deus visita a vida profissional do Theo Silva visita a sua vida profissional e sentimental entra com a vitória entra com a resposta entra com a providência quebra a barreira a buraco o impedimento dê a vitória ao Theo Ferreira abençoe ele grandemente com a vitória visita a Maria Alice se bota diz meu pai cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue dê a vitória e a 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 dê a vitória visita a Sué e a Patrícia meu pai dê vitória a elas dê livramento dê a cúpula dê a bênção dê a resposta meu pai abençoou a vida do Aniston ele tá com desvio na coluna cura a coluna dele e liberta ele de Sara e dê vitória a ele vai curando ele e dá a coluna a papá faça o milagre meu Deus visita o Carlos meu pai a Marina Leite tá pedindo milagre na vida do Carlos cura o Carlos liberta o Carlos dê vitória ao Carlos abre as portas para o Carlos dê vitória a ele dê a lamaná e a dibu e na e a derebentia a Deus da glória a Deus da glória dê a lamaná vai bora agora toda a doença do câncer vai bora agora todo o caroço todo o tumor vai bora agora toda a doença que está no cérebro vai bora agora todo o caroço todo o mioma todo o cisto todo o coágno que tá no cérebro vai bora a doença que tá no cérebro o mioma que tá no cérebro o câncer que tá no cérebro vai bora a enfermidade do corpo deste óbvio demônio do câncer que está no sangue que está agora no pulmão do fígado no cíntese que está no pâncreas que está nos ossos que está no sangue que está agora nesse útero nesse seio vai bora caroço vai bora vai bora enfermidade de agora mioma vai bora 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 tumor maligno benigno vai bora câncer nos ossos vai bora câncer no sangue vai bora vai bora vai bora vai bora doença cancerígena vai bora vai bora vai bora vai bora pelo poder do sangue de Jesus o Nazareno passa do libertador seja curado do câncer seja curado do câncer do tumor seja curado da Leucemia seja curado agora sai agora demônio que deixa essa pessoa paralítica levanta e anda vai agora sai desse leito sai dessa cama sai agora pelo poder do nome de Jesus o Nazareno Jesus é o médico dos médicos ele te ele toca em você aí visita Jaqueline e meu pai cura ela liberta ela abençoa a gravidez dela de a vitória ela nessa gravidez meu pai de a vitória e de calamaná é de buquiná e o fominá e o de calabiaçá é minha manto terra calabacabu que daqui o buquiná visita meu pai o rei não senhor liberta-lhe das drogas liberta Luís a boca de a sua família curando libertando sarampo dando vitória dando livramento a paz do senhor Elisângela Oliveira ó Deus da glória ó a paz do senhor minha irmã meu Deus visita pessoas que estão aprisionadas nas lojas no crack na cocaína na maconha pessoas que estão agora meu Deus arabaia buquiná e a de calabacalá suriquiminá perdidas no mundo meu Deus em nome de Jesus Luís Carlos a paz do senhor vai sim meu pai pessoas que estão nos vícios das drogas da cocaína da maconha do crack que tá no tráfico tá na vida do clínico pessoas que estão na idolatria na peitiçaria na macumbarinha na magia do cultismo pessoas que quer mudar de vida quer sair das prisões espirituais vai libertando agora agora vai libertando agora vai libertando agora é agora é agora é de calabacalá suriquiminá vai dando a vitória agora vai bó pra demônio das drogas vai bó pra demônio da bebida vai bó pra demônio do cigarro vai bó pra demônio da roga vai bó pra demônio da roga e fica andando perambulando pela cidade dias e dias pessoas que estão na cracolândia pessoas que estão debaixo do viagudo agora usando droga vai libertando agora vai bó pra demônio das drogas demônio da maconha demônio da cocaína vai bó pra vai bó pra da vida do rôpulo meu pai é liberta o rôpulo de vitória ele de livramento a ele e sara ele e sacra essas pessoas que estão doente orabu que debaia debu que na visita a vida da irisouza meu pai é toca na saúde da irisouza toca nela agora com milagre toca nela com a cura de vida visita ela da ponta dos pés até a cabeça por ele libertando sair do vai bó pra o espírito da enfermidade de saúde aí meu pai de saúde a tua filha cura é 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 liberta ela para o nome do seu ser glorificado liberta 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 o rôpulo meu pai liberta silva nogueira meu deus liberta o genilso da bebida senhor liberta vai bora da vida do genilso que você cai por terra agora é o demônio da bebida para ir bora vai bocadar vai portanto vai bó vai bó vai Bó vai bó vai bó é vai bó vai bó vai bocadar vai bó vai bó vai bó vai bó Envia os anjos, meu Deus. Olha aí a fé do Luiz Carlos, meu pai. Honra a fé dele nesta oração. Envia os anjos, meu Deus. Envia Miguel, envia Gabriel, meu pai. Envia mesmo a libertar as almas oprimidas, meu pai. Liberta o Jocelino da bebida, meu Deus. Deita lá, maná. Visita a irmã Luzimar, meu pai. Quebra a barreira da vida da irmã Luzimar, o impedimento. Cai por terra toda a obra contrária da maculpa, da quibanta, da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Todo demônio que luta contra o lar dela, contra a família dela, contra a casa dela. Dei vitória a irmã Luzimar, meu pai. Tu és o dono do outro e da prática. Socorre ela, dei vitória a ela, dei vitória a ela. Vai assinando a vitória dela para a glória do Teodó. Arabanáia de Calabacalá, Suriquimináia. É minha mãe do Teodó, visita o Ariel, liberta o Ariel da bebida. Liberta também o Valmir da bebida, liberta a desacorreita, meu pai. O Deus da glória, dei Calabacalá. O Deus do Teodó, visita a Maria Aurelita de Lima. Joga por terra a barreira, buraco e o impedimento contra a vida da Maria Aurelita de Lima. Envia o socorro do céu, envia o livramento do céu. Dei a vitória a ela, fecha a boca do leão, meu pai. Dei Calabacalá, faça o milagre na vida da Maria Aurelita de Lima, meu Deus. Oh glória, dei Calabacalá, dei Calabacalá, Suriquimináia. Eu creio no milagre na vida dela, Senhor. Aleluia, meu pai. Oh Espírito Santo da verdade. Visita já de meu Deus. Ela é apenas um bebezinho, cura ela, liberta ela, dê vitória a ela. A paz do Senhor, irmã Débora. Seja bem-vinda, minha irmã Débora Alves. Oh glória a Deus, de Calabacalá. Orabuque de Baia de Biaçá. Deus está visitando a irmã Débora. Deus está visitando aí a tua família, minha irmã. Deus está dando cura aí pra alguém da tua família, irmã Débora. Decalabuque, Decalabacalabuque, Náia, Derementia. Rebiabuque, Decalamantia, Mandará. Deus está curando alguém da tua família, minha irmã. Aleluia, 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 aleluia. Deus da glória. Espírito Santo da verdade. Vai abençoando a família dela, Senhor. Vai abençoando a família da irmã Débora. Quebra a barreira, buraco, impedimento. Põe por terra a potestade, o principato. E as hostes espirituais da maldade. Delivramento aí para a irmã Débora, para a família Débora, para a casa Débora. Entra com socorro, entra com a vitória. Entra com a providência, meu Pai. O Deus da glória. Visita os casais, meu Deus. Que estão em luta, que estão em guerra, que estão em batalha. Deste domingo vai cair por terra o demônio. Vai cair por terra a macumba, a quibã, a bruxaria, a feitiçaria, a magia. Nós estamos na consagração para Deus desfazer as obras do diabo em todas as ápias. E a obra da macumba, a da quibã, a da bruxaria, a da peitiçaria, a da magia. A obra da pombagíra que foi feita contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento. Tá caindo por terra agora pelo poder do nome de Jesus, o Nazareto. Vai restaurando os casamentos, vai restaurando a glória. Visita a glória aí, meu Pai. A Yolanda, ah, meu Pai, a irmã Yolanda. Visita a Yolanda, meu Deus. Socorre ela, liberta ela, sara ela. Há uma batalha com a vaca na vida da Yolanda, de Calamaná. Oriando a Rabasté, mas o meu Deus está entrando com providência aí, meu irmão. De Calabutinário. Deus está entrando com a providência na vida da Yolanda, de Calabacalassurikminário. Reminência váxia. A luta pode estar travada pra ela. Mas o meu Deus é o Deus da providência. De Calabutinário. Derementia de canto do rebiaçalho. Eita, Deus da glória. Restaura os casamentos, Senhor. Restaura mesmo aí, papai da glória. Vai dando a vitória, vai dando a vitória. E a dê a vitória, e a dê a vitória, e a dê a vitória, e a dê a vitória pros casais, meu Senhor. Dê a vitória do casamento do teu filho e da tua filha. Coloca por terra a satanás, a serpente, o demônio da prostituição, o demônio da pornografia. O demônio da traição cai por terra. Dê calamanária, debuque, decalabacalassurikminária. Visita a vida da Bárbara, meu pai. Ô glória a Deus, visita a Bárbara da ponta dos pés até a cabeça. Faça uma obra na vida da tua filha. Faça uma obra espiritual, meu pai. Joga por terra a barreira, buraco, o impedimento. Fortalece ela, fortifique ela, renova ela, reveste ela. Que ela venha machar na tua presença, cantando o hino da vitória. Eita com a vitória na vida dela, meu pai. Eita com a libertação, com a cura. E com a providência, meu pai. Abençoa a vida da tua serva. A paz do Senhor e mansanda. Glória ao nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Visita a Maria José, o abadilhas, meu pai. De vitória. A paz do Senhor, Talita. A paz do Senhor, Talita. Cumpre e nascimento. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. O impedimento está caindo por terra aí. Talita, Cumpre e decalamanaia. Heribia, baraksáquia, deramanáquia, debiaçáquio. Arabiabuque, decanto do remináio. E Deus te quer louvando, minha irmã. O impedimento está caindo aí. Deus quer você louvando, porque ele tem obra no louvor. Talita, Cumpre. Terabakandarábia, debuquinaia. O embaraço espiritual, Deus está tirando aí. Decalabiabukinaia. Talita, Cumpre, decalabuquinaia. Ele te deu o dom do louvor. De calamanaia, decalabiaçáquio, do remináio. Heribia, baraksáquia, derementia, decanto. Visita a mãe dela, meu Deus. Visita aí a mãe dela, a Josile, de Jesus. Pura ela, liberta ela, sara ela, dê vitória a ela. Faça uma obra, faça um milagre, dê a cumpra, dê a vitória. Oh, glória a Deus, decalabuquinaia. Arabakiabukinaia, debiabaksáia, derementia. Oh, Deus poderoso, glorifica mesmo, Luiz Carlos. Oh, glória, decalabuquinaia. Glorifica mesmo, Luiz Carlos, porque é tempo de tu cantar. O Senhor me mostra, viu? De calamanaia, arabadarabajoribicalamangéria, mandarabia. Rebiabuk, decalabuquinaia. Rebiabukinaia, é tempo de cantar, Luiz Carlos. De calamanaia. Oriandarabaya. Oriandarabastéria. Deus está te dando aí, viu? De calamanaia, sai uma vitória. Ele está mexendo nos papéis, Luiz Carlos Santana, para te dar vitória, meu irmão. Aleluia. Ele disse para mim que é tempo de cantar, Luiz Carlos. Que ele está mexendo no papel para te dar vitória, de calamanaia. E a vitória já é tua, meu irmão, de calamanaia. A vitória já é tua, Luiz Carlos Santana, porque ele mexe no papel para te dar vitória. Rebiablexa, e o deramanto, terra calamanaia. O salmo 23 para você, Bárbara. O senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O senhor mandou falar desta forma para você, minha irmã. Aramanaya, decalabuquinaia. Visita o Alexandre, meu pai. Joga por terra a barreira, buraco, impedimento. Da vida do Alexandre. De vitória a ele, de livramento. Visita o Benjamin, visita o Pedro, visita o Davi. Vai dando vitória, visita o Everson, meu pai. Liberta o Everson, por o Everson. Abençoe ele, cobre ele com teu sangue. De vitória, de livramento. Fecha a boca do leão, decalabanaia. Ebiabuquina. De calabacalassuriquibidaia. Alabiabuqu, decalassaiu derementia. A palavra para você, minha irmã. Alebuqu, decalassaiu. Salmo 125. Os que confiam no senhor, será como um monte de senão que não se abala, mas permanece para sempre. Deus manda tu confiar, minha irmã. De calabacalassuriquinaia. Em minha manto, terra, calabacalabuquina, canto do reminário. Ó, Espírito de Deus. Vai operando milagre. Vai operando maravilha. Vai dando a vitória, meu pai da glória. Espírito de Deus. Espírito Santo. Tu tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta. E a porta que o senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o senhor fecha, ninguém abre. Vai abrir lá, meu pai. De calamanáia. Arabadio e calamandete. E as portas, meu Deus. Abre as portas para o Emmanuel, para a Beatriz. Ó, minha irmã. De calamanáia. Abençoa Lilian Amorim, senhor. Ela precisa ouvir a tua voz. Joga por terra a barreira, buraco e o impedimento. Orabuque de calamanáia, de calabáia. Manda ela deleitar. Assim que o senhor me passa, minha irmã. Deleita-te no senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. Tira toda a ansiedade, Liliana Amorim. Viu? De calamanáia. Arabiaçado. Porque a irmã está ansiosa. Viu? Liliana Amorim. Presta atenção aí. Deus está falando com você. Você está ansiosa. E o senhor manda te dizer. Deleita-te no senhor. E ele satisfará o desejo do teu coração. De calamanáia, de buque, terra, canto do reminário. É minha manto, terra, calabá, calassuri, quimináia. Meu pai, abre as portas para essa pessoa que está desempregada. Abre as portas, meu Deus. De calamanáia. Arabajori, calabajéria, bandarábia. De buquinário, de canto do reminário. Rebi a buque, de canto do reminário. Do canto do reminário, terra, canto. É de biabu, quimináia. Vai bó, espírito do tranca-ruba. Vai bó, espírito da miséria. O senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Tira a barreira, tira a muralha, tira o impedimento. Vai dando a vitória aí, meu pai. De calamanáia. É biabu, que de calabu, quimináia. Para essa pessoa que está desempregada. Visita agora que ele venha trabalhar com a carteira assinada. Que ele venha trabalhar registrado. Sim, meu pai. A porta que o senhor abre e ninguém fecha. Vai abrindo as portas agora para a venda. Essa pessoa que trabalha vendendo bijuteria. Vendendo roupa. Vendendo, aleluia, produtos de beleza. Vai visitando agora essa pessoa que vende terreno. Vende casa. Visita agora esse comerciante. Visita agora para o meu país de empresário. Visita agora essa pessoa para o meu pai que trabalha por conta própria como autor. Vai abençoando as veintas, meu pai, os contratos. Essa pessoa que trabalha na imobiliária. Vai vendendo casa, vendendo terreiro. Abençoe ele. Abençoe ele. Abençoe as veintas, meu pai. De cala maná. Abre a porta para a Gilda Marinha, meu pai. De cala maná. A rabacandará. De cala bia saio do reminá. Vai abrindo as portas aí, meu Deus, para a glória do Teodó. Espírito de Deus, vai abençoando. Vai operando milagre, meu Deus. De cala maná. A rabu que de calabá. É buquiná. De cala bia saio. De cala bia buquiná. A irmã gosta de louvar desde criança. Então louva, minha irmã. Então louva, minha irmã. Louva, 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 louva. Louva, porque o diabo não resiste ao louvor. De cala maná. Deus abita nos louvor. Deus Pelê já nos louvor. De cala maná. Abre uma porta para a lã e meu pai. Vai abrindo as portas para a grau. Se abre o pai. De cala maná. A palavra para tua mãe é o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o bote. Da onde virá o meu socorro. Deus tem socorro na vida dela. Basta ela confiar no Senhor. Aleluia. E saber que o socorro dela não vem de A, não vem de B, não vem de C. Mas o socorro vem de Deus. E o Senhor vai socorrer ela. De cala maná. Abre a porta para o Antônio, meu Deus. Abre a porta, meu pai, para a Rosa Silva, meu pai. Abre as portas agora para o William. Vai abrindo as portas. Vai visitando agora, meu pai. Esse homem que quer montar um comércio, quer montar uma loja, quer botar uma fábrica, quer montar uma empresa. Coloca dinheiro na mão dele. Coloca recurso na mão dela. Meu Deus, que as portas venham a ser abertas, meu pai. Abençoa-se, meu Deus. As pessoas, meu pai, que querem ser empresário e microempreendedor. Dê visão para eles. Dê revelações para eles. Dê direções para eles. Mostra para eles o caminho. Abre a porta para a irmã Luzimar, meu pai. Visita o Doutras, o Davi, o Lucas, dê a vitória. Vai entrando agora com a providência financeira, meu Deus. Entra agora aí. Meu Deus, entra agora aí, meu pai. Entra agora. Entra agora. Tu és o dono do ouro e da prata. Vai surpreender este irmão, esta irmã com uma quantia, meu pai. Eu sou profeta, meu Deus. Eu vim aqui profetizar. Eu não vim aqui trazer o emocionalismo, a mentira, o engano. Eu vim trazer o que a palavra diz para me profetizar dentro da Bíblia. E a Bíblia diz, eis que diante de ti pôs uma porta aberta. Dê cala maná. Ele pôs a porta aberta diante de ti, minha irmã. Ele pôs a porta aberta diante de ti, meu irmão. Recebe essa profecia. A porta está aberta. Dê cala maná. Nós estamos aqui na graça profetizando. Receba a palavra profética. Sim. Ele pôs diante de ti uma porta aberta. Dê cala maná. E ninguém pode fechar. Dê cala beaçado. E ninguém pode fechar. Numa macumba, numa bruxaria, numa feitiçaria, numa magia, numa inveja. Nada pode fechar os teus caminhos. Porque é ele que abre caminho aonde não tem caminho. Dê cala bacala suriquiminá. E minha manto, terra cala bacala suriquiminá. É biabuquina. Supra as necessidades do teu filho e da tua filha. Entra agora com a quantia de dinheiro. Tira o nome do SPC do Serasa, meu pai. aí suprindo a necessidade do teu filho, da tua filha com dinheiro, com quantia no celeiro multiplico o azeite da butique, já é a farinha da panela dê a vitória agora meu pai nesta causa, a judiciar entra no papel, no documento entra agora entra agora no judiciar entra agora na causa trabalhista na causa criminal, entra agora meu pai sim, meu Deus entra agora com a causa, meu pai aleluia, quer de causa meu pai, aleluia conjugal na herança entra agora meu pai, dê a causa ganha, dê a causa ganha nós profetizamos a causa ganha agora dê a vitória para a glória do teu nome senhor da glória, dê a calamaná é minha mãe do terra abençoa meu pai fecha a cova desse óbvio, fecha a cova meu pai desta mulher porque tem sepultura sendo fechada de calamaná o meu senhor manda dizer aqui através da revelação que ele está visitando o celeiro de pessoas aí ele está suprindo necessidade de pessoas ele está entrando no teu celeiro olha aí que bença né a irmã orou com nós aqui juntamente e Deus já está trabalhando aí na vida do Ivan de Oliveira ele está trabalhando no mercado como jovem aprendiz Deus abriu a porta e eu creio que Deus vai honrar viu Elisângelo Oliveira Deus mostrou aqui na campanha de 40 dias de jejum que estava abrindo muitas portas e Deus abriu portas e continua abrindo portas ele não mudou e eu profetizo que as portas estão abertas toma posse aí de calamaná de buquiná nós estamos aqui na graça no preço no óleo no azeite de calamaná e o senhor me mostrou aí ele está no celeiro suprindo necessidade de pessoas viu de calamaná a paz do senhor pastor Giba Santos meu irmão Deus da glória eita meu pai de calamaná de calabia buquiná ele está surpreendendo aí suprindo necessidades pai do senhor irmão Josi Josi é digno né José né acho que é irmã irmã Josi é irmão José mas Deus sabe né está tudo junto eu não consigo aqui entender Deus abençoe a sua vida sua família a sua casa seus negócios seus projetos viu Josiane amém Josiane é isso mano Deus te abençoe grandemente com a vitória minha irmã de calamaná espírito de Deus então Deus abriu muitas portas e continua abrindo portas Deus é tremendo terrível é o nosso Deus você que ainda não recebeu a benção faça um voto com Deus a Bíblia diz que José ele teve um sonho ele deitou a sua cabeça sobre a pedra e o céu se abriu para para Jacó na verdade foi Jacó Jacó teve um sonho irmãos aleluia aleluia o seu travesseiro era uma pedra ele colocou a sua cabeça para dormir ele viu uma visão e a escada que descia do céu era anjo subido era anjo descendo era anjo subido era anjo descendo e ele disse e se o senhor me abençoar nesta viagem a qual estou indo para a casa do meu tio Labão e me prosperar aleluia eu te darei o dízimo de calabia buquina ele fez o voto de dar o dízimo ao senhor você está numa luta travada a porta está fechada sua vida está embaraçada a causa da justiça não sai faça um voto com Deus aí meu irmão pela seu milagre nós estamos na campanha no milagre eu estou aqui na graça no jejum pela misericórdia não é para se vangloriar nem para tocar trombeta mas é para Deus fazer o milagre na tua vida começou hoje a campanha do milagre faça um voto com Deus aí para Deus mudar tua história faça um voto com Deus aí para Deus mudar tua vida para abençoar a obra dele você vai ver o poder do voto de calabia buquina tem gente que não crê no voto tem gente que não crê no dízimo mas o dízimo ele tem o poder de repreender o devorador o migrador o destruidor é o poder do voto tem o poder de mudar uma história de Deus apressar tua vitória de Deus fazer um milagre aleluia eu peguei covid aqui minha esposa pegou covid minha sogra pegou covid todo mundo aqui pegou covid teve um dia que eu fiquei bem ruim minha esposa ficou um pouquinho ruim um dia também mas já estamos todos curados para a glória de Deus Jesus nos curou eu creio dessa forma Deus tem dado livramento pra nós Deus tem dado livramento pra você faz o voto do livramento aí Deus te livrar Deus vai mudar tua vida viu de calamaná como faz um voto meu irmão você fala esse senhor eu preciso de tal coisa de tal coisa eu preciso de uma porta de emprego de uma cura de uma libertação se Deus abrir a porta pra mim eu vou te dar vou te dar 10% do dízimo ah eu não quero dar o dízimo eu vou dar 100 reais vou dar 50 reais vou dar 30 reais você vai fazer um voto com Deus uma oferta nesse voto seja 10 reais seja 20 seja 30 seja 50 seja 100 seja 200 você vai fazer o voto e vai fazer uma oferta tá aí ó aqui do lado aqui ó tá o voto do Pix 147 254 39800 você quer fazer o voto tem o meu Pix aí é o CPF ó vou colocar de novo agora ó voto é o Pix CPF 147 254 39800 né como funciona o voto o voto funciona dessa dessa forma você vai dar uma oferta a Deus você pode dar agora ou depois que receber a bênção é do é do jeito que você fizer o voto com Deus o voto muda muda história o voto mudou toda a trajetória de Jacó porque ele viu a visão e ofereceu a Deus um voto né então faça um voto vamos orar pelo seu pai Talita Cume o Arivã né meu Deus amado meu Deus querido meu Senhor e Salvador Jesus Cristo visita o Arivã joga por terra a fúria a barreira a buraco o impedimento abre as portas de emprego pra ele cura ele liberta ele dê vitória a ele abençoe ele prospere a ele faz milagre vamos orar irmão Caio pelo seu projeto missionário vaso de Deus ó o Caio tem um projeto missionário nós vamos orar meu irmão amém então irmã Maria 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 Dolares Dolares é Maria Dolares abençoe a vida da irmã Maria Dolares meu pai quebra a barreira buraco e o impedimento abre as portas pra ela prospera ela multiplica aleluia o azeite da botija e a farinha da panela né faça um voto com Deus eu vou contar um testemunho aqui vou contar um testemunho e os irmãos não é o projeto milionário é missionário também né irmão Caio faça um voto aí pelo seu projeto que Deus vai entrar com providência meu irmão Caio pode fazer uma oferta aí que Deus vai honrar o seu projeto meu irmão tá o PIX aqui ó um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero zero é o PIX pra missão pra obra missionária amém eu entrei na Universal uma vez meu patrão eu vendi a carro com meu patrão eu trabalhei com ele acho que uns uns três anos ou mais e aí eu fui até a igreja com ele na campanha dos empresários e ali os homens estavam fazendo um voto e falaram quem vai fazer o voto de mil reais e ali aquele povo levantando a mão eu levantei a mão né irmãos fiz o voto não tinha um real eu fiz o voto sem dinheiro eu fiz o voto sem dinheiro e pra quem murmura contra ministério Jesus não vem buscar a praca de igreja não é Universal que salva não é Deus e amor não é a congregação não é a Batista não é a Lagoinha não é a Adventista não é a Testimunha de Jeová não é não é a Praca e lá da Universal eu vi um anjo um anjo um anjo de olho aberto eu vi um anjo tremendo forte pelejando no meio do povo dentro da Universal aí eu falei Deus está aqui pra quem muita gente aí acha que Deus não está na Universal né se engane quem acha o anjo estava lá na igreja assim eu vi aquele anjo tremendamente irmão eu peguei um envelope eu fiz um voto de mil naquela mesma semana Deus preparou pra mim cinco mil cinco mil aí eu fui na outra semana e paguei meu voto de mil né e muita gente murmura ah mil reais Deus honrou Deus me deu cinco mil quatro ficou pra mim e mil foi pra Deus né porque eu fiz o voto Deus fez o reboliço lá e eu consegui o dinheiro naquela semana e paguei o voto pra Deus então irmão faça o voto com fé tá preocupado como você vai pagar o voto de onde vai vir o dinheiro Deus vai Deus vai operar ter libertação Caio se a pessoa tiver fé porque não é não é não é Universal que liberta né é a fé da pessoa é a fé da pessoa que liberta eu não sou da Universal né mas Deus liberta tem pessoas que eu tem pessoas que bebia hoje tá no Universal é a fé da pessoa que liberta a fé em Jesus então Deus vai abençoar sua vida grandemente poderosamente com a bênção sacudida recalcada transbordante por que que vai abençoar missionário porque eu tô profetizando e você tem fé no que tá na Bíblia não é o que o pastor tá falando da boca pra fora é o que tá na Bíblia a Bíblia diz crê nos profetas e prosperareis crê nos profetas e prosperareis aleluia e ele é o dono do ouro e é o dono da prata e aí você vê no tempo de crise Deus usando Elias Elias sai do ribeiro de Queirate aleluia ele havia profetizado que não ia chover e Deus sustentou Elias através de um corvo mandando para ele o alimento na boca do corvo o ribeiro se secou e a palavra veio para Elias vai até a casa da viúva porque eu tenho ordenado a esta viúva que te abençoe ela vai te sustentar Elias e o profeta ele olha para o ribeiro não tem mais água do ribeiro se secou-se a água não tem mais chuva eles estão vivendo um tempo de crise e ele vai até a casa da viúva de Sarepta e ali é o valor que você sentir irmã Ângela pode ser 10 reais 20 reais 30 reais 50 reais 100 reais mil reais 10 mil reais 100 mil reais 1 milhão é o que você sentir é o que você sentir aleluia se Deus preparar está preparado aleluia Jesus e ali então Elias vai até a viúva e ela vai dizer profeta eu só tenho um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela e eu vou fazer um bolo para que eu e o meu filho comemos e morremos a viúva está profetizando a própria morte porque ela está olhando para o vento e a bíblia diz que quem olha para o vento não semeia ela está olhando para a crise ela está olhando para a porta fechada ela está olhando aleluia pelos olhos natural verdade que qualquer um no lugar dela ia pensar primeiramente no filho né tem virtude na viúva tem virtude na viúva ela estava cuidando da sua família mas a palavra do profeta ela veio com autoridade ela veio com autoridade e o profeta disse faça o bolo e todos nós vai comer sabe por que viúva a palavra Deus me deu agora não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela esta é a palavra não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela e o profeta vai comer no bolo e não faltou farinha e não faltou azeite porque o Deus que usou o profeta Elias ele usou a palavra profética para abençoar a casa da viúva de Calamanáia e a palavra profética nessa noite vai abençoar a sua casa a sua família os seus negócios os seus projetos vai abençoar o seu projeto Elisângela vai abençoar o seu projeto irmão Caio vai abençoar o teu projeto quem não tem projeto faça um projeto agora com Deus aí quem está sem projeto faça um projeto agora aí que Deus vai abençoar o teu projeto o projeto aleluia de Jacó era ir na casa de Labão trabalhar para o seu tio mas ele disse se eu for na casa de Labão tu vai me abençoar na ilha e na volta e se me trouxeres novamente para a casa dos meus pais certamente eu vou te dar o dízimo Deus abençoou Jacó na casa de Labão ele ficou 28 anos trabalhando e ele foi próspero Deus prosperou Labão de Calamaná e a Debuquina ainda que o seu tio quis enganar Jacó quando você está debaixo de palavra profética ninguém vai te enganar nos seus negócios ninguém vai calabacalassúria te enganar nos seus projetos Deus não vai te deixar você enganar do meu irmão Deus não vai deixar você enganar da minha irmã Rebi a Decalabuquina mas a palavra do Senhor vai prosperar na sua vida porque tu está debaixo do voto tu está debaixo da promessa tu está debaixo da visão profética Decalabanaia Decalabanaia não vai faltar azeite da botija nem farinha da panela entra aí na campanha do milagre faça um voto com Deus porque 2023 tu vai já aleluia viver o sobrenatural já vai entrar 2023 com o pé direito Decalabanaia Rebi a Buc Decalabanaia debaixo de palavra profética debaixo de bíblia não é debaixo de emocionalismo não é debaixo da palavra profética Decalabanaia não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela Decalabanaia os demônios do tranca-ruba vai ficar em desespero porque Deus vai abrir as portas na tua vida Deus vai agir no sobrenatural Deus vai operar milagre de Calabanaia de cumpra de libertação e de prosperidade de Calabanaia em nome de Jesus receba a vitória abençoa esse homem que quer vender a sua casa o pastor Santiago com a missionária quebra a barreira buraco impedimento peleja por ele abençoe ele e dê vitória ele abençoe o propósito da minha esposa dessa campanha sustenta ela na graça no azeite no ódio dê vitória ela vai abençoando o corpo dela para ela jejuar de calabanaia de buquinaia arabadjou e quiminaia e biabu e decanto do rei mináia as perseguições vai cair na casa de labão as perseguições vai cair na casa de labão porque Deus vai te abençoar no meio da tua parentela de calabanaia de buquinaia de calabia saco do rei mináia de calabanaia abençoa meu Deus esse homem essa mulher que tem uma casa tem um carro tem um aleluia um terreno pra vender tem um gato abençoa prepara o comprador meu pai prepara o comprador pra esses carros meu pai vai abençoando o comprador pra essas casas meu Deus pra esses terretos vai abençoando vai colocando as tuas mãos vai dando vitória vai abençoando aí meu Deus a vida da Maria Angélica o seu filho caro os seus filhos repreende a fúria a barreira a buraco no impedimento de vitória de livrar beijo fecha a boca do leão visita o guarda-roupa da Alinei de Borges e dê vitória entra com providência com prosperidade com a benção do nome de Jesus e dê a vitória dê calabanaia de buque terra canto do rei minávio ô glória a Deus aleluia abençoa Deus te abençoe grandemente a tua vida com toda sorte de benção de vitória que Deus derrame sobre a sua vida a benção sacudida a recalcada a transbordante para a glória do nome de Jesus creia na providência de Deus amém que Deus abençoe sua vida sua casa sua família o voto no livramento você vai pedir o livramento e vai oferecer uma oferta a Deus seja 10 seja 20 seja 30 seja 50 seja 100 você quer livramento na saúde você quer livramento aleluia aleluia em qual área da sua vida você faz o voto com Deus e nós vamos orar esses 7 dias aqui pelo seu voto amém no nome de Jesus que a graça a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos todos dizem amém que a graça a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos todos dizem amém que Cristo Jesus levanta o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz amém meu irmão Deus abençoe sua vida grandemente viu essa campanha vai ser milagre na terra viu vai ter milagres e milagres e milagres aqui viu e eu tô e eu tô no óleo amanhã vou tá no óleo e depois da manhã no óleo de novo no azeite na graça pra você receber a sua bênção viu no nome de Jesus fique com Deus um beijo no coração dos irmãos boa semana que tá entrando aí e vai ser semana de milagres viu a paz do Senhor um beijo no coração dos irmãos amém